E aí, tudo belezinha? Sem dúvida alguma não há nada que se compare com o aconchego de nossa casa. Mas muitas vezes quando viajamos a trabalho ou a passeio se faz necessário passar algumas noites em hotéis. Alguns nos dão até medo por parecer que saíram de filmes de terror. Já outros nos deixam impressionados com suas atrações. Mas você já parou para pensar quais seriam os hotéis mais inusitados que já foram construídos? Então fica ligado que agora você vai conhecer os três hotéis mais incríveis do mundo. Número 3. Hotel de Gelo. Se você gosta do desenho animado Frozen, vai se animar com essa ideia. Em Quebec, no Canadá, existe um hotel muito diferente. Feito de nada mais, nada menos que gelo. Com certeza é o hotel mais frio do país. Composto por 15 mil toneladas de neve e 500 mil toneladas de gelo. O empreendimento funciona apenas durante três meses do ano, enquanto dura a geleira. E depois é construído novamente durante o inverno seguinte. No bar, coquetéis são servidos em taças feitas de gelo. Enquanto esculturas, candelabros, colunas do saguão e até mesmo uma capela são formados apenas pelo mesmo material, gelo. Atualmente, ele possui 44 quartos temáticos, com temperatura estável, que gira em torno de 3 a 5 graus. Mas para dormir, os funcionários disponibilizam sacos de dormir, com temperatura de aproximadamente 30 graus. Deixando os hóspedes mais confortáveis. Os curiosos de plantão comparecem em peso, somando-se cerca de 100 mil visitantes, sendo 5 mil hóspedes anualmente. O atrativo, além do gelo todo, é a chance de viver uma experiência única e um tanto quanto surreal. Mesmo que seja só entre janeiro e março. E aí, vai encarar passar uma noite nesse hotel? Número 2 Hotel embaixo d'água Que tal tirar uma bela soneca debaixo d'água? Essa é a proposta de um hotel em Dubai. Ele oferece uma experiência inusitada. Para dizer o mínimo, cada apartamento, se é que podemos chamá-los assim, oferece 3 andares. Além de peixes, como tubarões e arraias, os hóspedes do empreendimento podem observar de dentro do quarto atividades populares entre os turistas, como mergulhos. Com 165 metros quadrados, cada uma das suítes tem dois quartos, banheiro, com direito à banheira com vista para os peixes, uma sala de jantar e serviço de mordomos 24 horas por dia. Já pensou você acordar de noite e dar de cara com uma sereia? Seria no mínimo diferente, não acha? Número 1 Hotel com girafas Esse hotel no Quênia tem girafas soltas pela propriedade. Há apenas 30 minutos de carro do centro de Nairobi, capital do Quênia, O luxuoso hotel está instalado em um casarão de 1930, com apenas 10 quartos. Mas o que torna esse hotel tão especial, no entanto, é o fato de estar cercado por 140 hectares de um santuário florestal, onde vivem girafas e outros animais característicos da terra africana, como antílopes e javalis. As girafas curiosas caminham livremente em torno da construção e aproveitam para espiar tudo o que acontece no interior do hotel. Como se não bastasse, os animais fazem a alegria dos hóspedes ao enfiarem seus longos pescoços pelas janelas, na esperança de receberem algum petisco antes de voltar para a floresta. É importante ressaltar que as girafas não recebem comida humana ou imprópria. No café da manhã, quando elas costumam aparecer, por exemplo, os cenários entregam porções de rações para os hóspedes. E assim, eles alimentam os animais. Já pensou tomar um delicioso café da manhã com uma pequena girafa do lado? Vai encarar? E aí, gostou do vídeo? Então aproveita e se inscreve no canal, já vai deixando aquele likezão violento, que é muito importante para nós, compartilha esse vídeo nas redes sociais, comenta aqui embaixo o que você pensa sobre esses hotéis e fica ligado que logo, logo tem mais vídeos para vocês.